A gente está fazendo essa visita em loto nas obras para demonstrar a capacidade que a gente teve de captação de recursos do governo do estado e do governo federal e também o aporte que o município está colocando para realizar sonhos das comunidades mas muito mais de infraestrutura, porque você fazendo a infraestrutura abrindo uma avenida, melhorando uma rua as empresas vão se instalar, o comércio vai se instalar, a qualidade de vida que as pessoas vão ter melhorado então todas essas obras foram discutidas ao longo desses anos e agora a gente está tendo essa oportunidade de também atender a comunidade do interior como a gente visitou, infraestrutura no interior de ligação das comunidades, centros comunitários, praças esportivas e até os núcleos industriais, que a gente está ganhando mais força agora com novos investimentos A Heimat vai ser uma das maiores edições e das melhores a gente pode acompanhar também no início da nossa caminhada, que a gente já vai ter um espaço novo da Heimat principalmente nos shows nacionais A Jacob é uma obra que precisa de bastante esforços ainda a gente lutou bastante pra ver uma parte dela agora sendo pacientada então eu acredito que ainda não vai ser possível concluir no ano que vem é uma obra que vai além do governo Lei de Zé Ricardo mas o mais importante é que a comunidade está mobilizada a classe política está sabendo da importância da obra e a gente conseguiu dar um pontapé nela para que ela tivesse também um aporte de recursos do governo de estado, parte do município e assim a gente vai construindo e daqui a pouco a gente já está lá na BR-101 eu acredito que ela vai mais, pelo menos uns 5 anos, pra gente ver essa obra totalmente finalizada